Então eu vou explicar agora Um pouco sobre como a gente espera Que vocês façam a entrega Então aqui tem um documento, que nem tinha no outro caso Que faz o detalhamento da entrega final Como é que vocês vão fazer Tá certo? Bom Ok Então eu coloquei ali as etapas e as datas Pra vocês saberem Então até o dia Até o dia 28 Que é na semana que vem Vocês vão submeter via GitHub Tá? Como já foi combinado Só que vocês vão fazer um GitHub mínimo Que é só o suficiente Pra vocês entregarem e estarem prontos pra apresentar Se vocês entrarem nesse link que eu coloquei aqui Então vocês vão ver o modelo pra apresentação parcial do projeto Certo? O modelo parcial Ele é bem simplificado Só pra ter o necessário Aqui é a estrutura das pastas, tá certo? Mas o modelo tá a partir daqui Tá certo? Então basicamente ele vai ter ali o título Um resumozinho do seu jogo O que que ele faz Os componentes da equipe Os slides aí Você vai ter o da prévia Que vocês já apresentaram Vocês colocam aí E o da final Que é o que vocês vão apresentar No dia 28 Vocês colocam aí Os slides com o link Tá certo? E além disso Eu vou pedir pra vocês colocarem O diagrama da arquitetura geral do jogo Tá? Então eu vou pedir pra vocês fazerem isso Colocarem aí É um diagrama que provavelmente Vocês vão apresentar nos slides Pra vocês também Vocês copiam aí esse diagrama O formato é livre Vocês podem usar o formato que vocês quiserem É só pra que a pessoa que tá Olhando Ela entenda como é que as partes do jogo Se organizam Se trabalham em conjunto Fala Então o que você tá falando Que é o que a pergunta faz Vai tá dentro dessa parte Só Tá certo? Essa aqui é Uma sugestão De como o Eclipse se organiza Se você usar Eclipse Se você usar Framework Você pode deixar essa organização interna Como você quiser Abaixo do Source Você faz como você quiser O que eu quero que vocês sigam É Essas outras passas No nível maior Por exemplo Colocar o RindMe do projeto Na raiz Você não tem que sair procurando Onde foi que o cara decidiu Que colocar o RindMe dele Tá certo? Oi Se não tiver dados Não pode ficar do jogo Tem que botar essa pasta dada Ela fica ali Se houver É Mas a gente sabia Se botar uma pasta vazia Não Não precisa botar a pasta vazia Isso aqui é se houver Então se não tiver dado Você não precisa colocar a pasta dada Tá? Se você não tiver nada na pasta Não precisa colocar a pasta Tá certo? Não é pra colocar a pasta vazia Que não faz sentido Fala Isso Isso Coisa assim Você coloca a linha certa Na verdade Embaixo de cada um Tá explicado Tá certo? O que que é No fundo Eu quase premonar Existe um padrão E eu quero que vocês Começam a se acostumar Não é obrigatório pro trabalho Mas no futuro Vocês podem dar uma lida Eu disse assim O computer data science É um padrão Na verdade Ele é da área de ciência de dados Mas vocês podem se acostumar Com a ideia Né? Hoje em dia O GitHub Virou um dos grandes lugares De publicar coisas Né? Não só software Você publica Pesquisa Dados Tudo que você está fazendo O que que você desenvolveu Então E essa galera Está seguindo certos padrões E você tem que começar A se acostumar com isso Tá certo? Porque hoje em dia O cara que não sabe usar GitHub Está fora E é isso Tá? Pode ir pra um cantinho Chorar um tempo Mas é isso aí Está fora e pronto Tá certo? Não tem outra conversa Certo? Então Aqui é um pouco pra vocês Eles se acostumando Nessa versão parcial Eu coloquei isso aí Mas no fundo No fundo É É Vocês não tem que colocar Porque na versão parcial Vocês tem que Colocar o software já Né? O software tem que estar disponível já Então É É importante aqui Certo? Mas o documento de apresentação Ele é mínimo Tá? Ele é mínimo Então ele tem lá Uma breve resumo Que talvez vocês até já tenham Porque vocês talvez Tenham colocado isso lá Quando vocês fizeram a apresentação Né? É Vai ter os componentes da equipe E O arquivo O link pra um arquivo já O que que é um link pra um arquivo já Eu vou explicar isso hoje É Vocês vão rodar aqui Na sala O jogo Tá certo? Então Vocês vão fazer Saber fazer de um jeito Que eu consiga baixar E rodar aqui Ah eu quero trazer meu notebook Pode trazer Mas você tem que tomar cuidado Você tem que colocar ele muito rápido aqui Porque o trânsito de uma equipe pra outra Vai ser muito rápido Certo? Oi? Você tá dizendo que ele é online E precisa de um servidor? É O ideal é você trazer seu notebook Se você vai fazer um negócio tão sofisticado Entendeu? Pra quem Tem problema Não Quem quiser trazer o notebook Não tem problema nenhum É porque Eu não posso exigir Que a pessoa traga o notebook Porque nem todo mundo tem notebook Pra trazer aqui E apresentar Se o cara quiser trazer o notebook Dele espetáculo Não tem problema nenhum Pode ser mais simples E mais garantido Né? Entendeu? Mas pra quem não vai trazer o notebook É importante que tenha ali Um negócio Você baixa Execute Porque o cara vai chegar aqui na máquina Vai baixar o negócio E vai executar ali na hora Tá? Tá? Então Aqui você vai colocar os slides da prévia Os slides da versão final E esse diagrama E acabou Tá? Então nessa versão Que você vai entregar até semana que vem Não tem muita coisa É só uma caça ali Pra você subter o seu trabalho E colocar umas coisas ali Certo? Na versão final Então Essa é até o dia 28 Tá? Então junto com ela Tem que ir Porque ele está lá no template Os slides E o software Né? Do jogo Tem que ir até o dia 28 Certo? Até o dia 8 de julho Certo? Tem o colchão de entrega final O que é a entrega final? A entrega final Não tem mais nada Em termos de software De apresentação Mas Vocês vão documentar melhor O que vocês fizeram Tá? Eu estou dando um prazo maior Pra você não perder tempo Agora documentando Tá? Mas na versão final Mas na versão final Vocês vão ter que documentar Um monte de coisa aqui Tá? Por exemplo Uma das coisas que eu vou comentar aqui Eu estou vendo algum som aqui Uma das coisas que eu vou comentar aqui São os destaques Eu vou falar mais Sobre esses destaques A ideia é que vocês enfatizem Certas coisas Que vocês vão achar importante Pra avaliação E aí nessa versão final Não é na parcial Vocês tem que documentar Aqui os destaques E tem outras coisas Que vocês tem que colocar aqui Tá? A próxima aula Inclusive A gente vai Dedicar pra tirar dúvidas E discutir algumas coisas Do trabalho Aí quem tiver dúvida Sobre esse template Pode falar Eu recomendo Inclusive Que vocês já olhem Os dois templates Tá certo? Pra ver Tá? Então Isso é o que vai Até o dia Isso é dia 8 do 7 A completa Todo mundo entendeu A diferença Entre a parcial E a completa? Ficou claro Que na parcial Tem que estar o jogo Inteiro pronto Porque vocês vão começar A apresentar no dia 26 E os slides Isso ficou claro É chamada de parcial Porque a parte de documentação Não precisa estar inteira Tá? Bom Então a partir da próxima Terça-feira A gente vai começar As apresentações Certo? É por isso que vocês tem Que entregar tudo É até as duas horas Que a gente está na aula Começou a aula Tem que estar tudo submetido A gente começa A gente vai fazer Como fez a outra vez Publicar previamente A ordem de apresentação Tá? A equipe vem aqui pra frente E roda o negócio dela Cada equipe Dessa vez A gente vai gastar Tempo mesmo Tá? Cada equipe Vai ter 30 minutos No total É por isso que a gente Vai gastar várias aulas De apresentação Certo? 30 é o máximo Né? Se o cara quiser gastar menos A gente agradece Mas vão ser 20 minutos Pra vocês apresentarem Então vocês vão ter 20 minutos Entre apresentar os slides E mostrar o jogo rodando Tá certo? E 10 minutos São pra gente fazer A coição Pergunta E dar feedback Certo? Tá escrito aí Você já sabe Que os dois membros Da equipe Têm que estar presentes Tá certo? Essa é a apresentação final Então Eu vou usar o mesmo Critério da prova Certo? Se o cara não aparecer Não apresentar algum Atestado Não apresentar nada Ele vai ficar com 0 Ponto Ah, mas eu participei antes Eu não quero saber A nota é definida Pela apresentação Não é que é só Eu não vou avaliar Só a apresentação Tá certo? Eu vou avaliar o documento Que vocês fizeram No GitHub e tudo Mas quem não estiver aqui Na apresentação final Vai ficar com 0 Na nota do trabalho Certo? Porque eu estou considerando Automaticamente Que o cara não participou Obviamente Se o cara não apresentar Nenhum atestado Se o cara não apresentar A justificativa Se ele apresentar Um atestado Eu vou usar os mesmos Critérios da prova De segunda chamada Eu vou ter que Dar uma outra oportunidade Um outro dia Pra ele apresentar Certo? Se não é 0 Então Eu dei aqui Um roteiro Do que eu acho Que deveria estar Nos slides de vocês Isso tudo é sugestão Tá certo? Baseado na minha experiência O que vocês tem que Pensar é o seguinte A minha sugestão Ela é baseada Na nossa experiência aqui De ver o trabalho de vocês E avaliar O que que acontece? Vai ter aquele jogo final Que você vai mostrar Super bacana? Vai Isso é importante Você gasta muito tempo Fazendo Você vai ter sua chance De mostrar o jogo Certo? Em relação ao jogo Tem uma coisa Que é muito importante Que eu escrevi aí Que é o seguinte Você tem que se preparar Pra no tempo Que você tem Conseguir mostrar Bem o teu jogo Tem gente Que não se preparar Que não se prepara Ah! Aqui tem uma tela Que eu tenho que me cadastrar Aí tem 10 campos Aí ele resolve Fazer o cadastro Na hora da apresentação Pelo amor de Deus Certo? Não faz isso Tá? Então deixa tudo Preparado bonitinho Ah André Mas o meu jogo Não vai Eu não vou conseguir Pular umas etapas E etc Eu aceito Que tá escrito aí Que uma parte Você grave em vídeo E mostre na hora O vídeo que você gravou Uma parte Eu quero que todo mundo Role o jogo Nem que seja o início Pra mostrar que tá ali O jogo rodando Ah mas tem umas fases Mais pra frente Que ia demorar um tempão Pra eu chegar nessa fase Porque eu ia ter que fazer Um monte de coisa Grava nos vídeozinhos Mostra online O início do negócio Ó professor Agora a gente gravou Aqui nos vídeos Pra mostrar Outras etapas Outras coisas E tal Beleza Aí você pode mostrar Uns vídeozinhos Curtos Claro Você mostra ali na hora Alguns destaques Algumas coisas Ou capturas de tela Ou qualquer coisa Que vocês queiram mostrar Mostrando algumas partes Do jogo Acontecendo Porque vocês querem Ganhar tempo Então preparem-se Pra ganhar tempo Tá certo? Tentem Pensem mais ou menos Na minha cabeça Eu gastaria 5 minutos Apresentando o jogo Tá? Jogo mesmo Jogando 5 minutos O resto do tempo Vocês tem que dedicar Pra apresentação em si Por quê? Porque é uma parte fundamental Não é só mostrar Um jogo bacana Mas é mostrar Que você Seguiu Algumas coisas Que estão especificadas Que são importantes Por exemplo Você usou Orientação Objeta Então Eu já tinha uma experiência Eu acho Não sei se foi no semestre passado Ou retrasado De um cara Que mostrou um negócio Lindo na tela Mas quando a gente Foi olhar o código Do cara Era a pior coisa Que eu já tinha visto Em termos de codificação Nem classe o cara usava Praticamente Parecia que ele estava Programando 102 Sem saber Usar a função Era um negócio horrível O cara tirou Uma nota baixa Porque a gente Não está aqui Só para ficar mostrando Tela colorida Piscando Tá certo? Você tem que mostrar Que vocês fizeram Uma arquitetura decente Que vocês souberam Explorar os princípios De orientação Objeta Que é isso Que é essa matéria Tá certo? E aí O que vocês tem que pensar É Uma parte da apresentação De vocês Vocês tem que dedicar Para Fazer a gente ver O que é importante No trabalho de vocês Por quê? O trabalho de vocês Vai ser avaliado Em dois momentos Tá certo? O momento Que vocês apresentam Aqui Depois a gente vai pegar Tudo que vocês submeterem No GitHub Vai olhar para avaliar Os detalhes Certo? Só que tem código Que é muito grande Tá certo? E aí Tem um pattern Super legal Que o cara usou Que está perdido Lá no meio De um milhão de linhas Eu não vou descobrir Certo? Não vou descobrir Cabe a vocês Fazerem o destaque Do que vocês acham Que é fundamental Que a gente preste atenção Tá certo? Tanto na apresentação Em sala Eu estou ouvindo Alguém falando Ou algum áudio Então vamos Então cabe a vocês Fazerem os destaques Para que eu A gente Porque vai ter a banca Aqui que nem foi na parcial A gente Preste atenção naquilo Se você não mostrar A gente não vai prestar atenção Pô, passei a minha vida Fazer esse negócio E não deram nem bola Com isso aí Não deram bola Porque você não mostrou Tá certo? Tem que mostrar Como é que mostra, professor? Bom, uma das formas De mostrar É o que está Na seção de destaques Aqui, ó Agora, pensa Você vai ter pouco tempo, gente Tá? Então tem Eu já vi a apresentação Que o cara não preparou nada Ele abre o eclipse Me mostra um monte de linha de código Olha que legal esse negócio que eu fiz Não faz isso Não faz isso Eu não vou conseguir ver lá No meio do código Não Prepara o negócio Bota no slide Pega só as partes mais importantes do código O que não é importante Bota umas reticências ali Tenta destacar só o que você acha que é fundamental Para apresentar ali o que você está fazendo Ah, eu estou usando um design pattern Faz o recorte só do pattern Pode ser uma alzinha Se der tempo Ilustra Faz uns diagramas Isso ajuda a visualizar O que você fez Tá? Inclusive eu peço para vocês Vocês irem lá na No template Agora Eu esqueci de falar Mas é no template final Tá? Então É É no template final de projeto Lá no template final Eu mostro Ideias de como vocês fazem esses destaques Aí vocês podem lá olhar Sugestões Eu sugiro que você destaque Patterns Coisas de orientação a objeto Que vocês acham que é bacana Mostrar Pô, eu fiz um esquema de polimorfismo Super legal Que ele decide Como é que vai ser a ação Na hora Baseada na polimorfismo e tal Destaque Tá? Ah, como é que eu faço o destaque? Você pode mostrar ali Um diagrama de classe Do que você fez Você pode mostrar o destaque do código Enfim Não é? Ah, no meu negócio É um método polimórfico Que na hora que eu chamo Não é? Ele decide polimorficamente Recorta só a linha Com a chamada E mostra lá Ó, esse método aqui Quando a gente chamar Dependendo da classe Não mostra Uma paulada de código Que não interessa Todo mundo entendeu isso? É Tá É importante a explicação Da mecânica do jogo E esse é um ponto fraco De uma grande parte das equipes Certo? Porque na mente de você Está clara a mecânica do jogo Para a gente É difícil de entender Tá? Aí fica assim Eu vou explicar aqui A mecânica do jogo Tem uma sala Não sei o que Que aperta a tecla Para a direita Que faz não sei o que Que o jogador Que não sei o que Que tem um mestre Que ganha ponto Que não sei o que Que vai para não sei aonde Que sai Que não sei o que E lá, lá, lá Eu quero ficar meia hora Falando o negócio Eu não estou entendendo Absolutamente nada Porque o cara está visualizando Lá na cabeça dele Mas Usa os slides Para te ajudar A explicar a mecânica do jogo Tá? Ilustra Faz um exemplo Sempre ilustrar A mecânica Ajuda mais Do que se você ficar No blá, blá, blá No bogó Tentando explicar O que o jogo faz Tá? Sei lá Captura a tela do jogo Faz um destaque Mostrando Né? Aqui, ó Aqui o cara Atingiu o castelo Destruiu o castelo Aqui o cara É Acertou a torre ali Né? Aqui o cara Perdeu o ponto Aqui ele virou o tabuleiro Sei lá Qual que é a ação? Se você Não quer gastar tempo Desenhando o diagrama Captura uma tela Faz um círculo Sabe? Que fica um texto E explica a mecânica Tá? Ah, ó O meu jogo Tem vários labirintos Por exemplo Capturamos aqui A tela de seis labirintos Diferentes Que vocês verem Pronto Beleza Né? Então Essas coisas Vocês tem que aprender A fazer Ilustrando E mostrando Tá? Não tenta vir aqui No bom ó E ficar falando A mecânica do jogo Vocês vão perder muito tempo Tá? É Bom Aqui estão os critérios De avaliação Né? Do que vocês Tem que colocar E é isso Temos perguntas Não Beleza Oi Pode fazer no código Também Pode fazer no código Também Essas documentações Elas podem ser Prato Com o código Final Então Eu já Sinto Já Apenas Já A gente Vai Rejando Git É Essa é uma Pergunta É uma Pergunta Difícil Você fez Uma pergunta Difícil É Porque O problema É que você vai mexer No git Mas O git Me diz Onde foi Que você mexeu E eu sei Que você mexeu Só aqui E ali Mas você não Mexeu na parte Por exemplo Nesse caso Você só vai mexer No readme Porque mais nada Você mexe No fundo Quer dizer Readme E imagem Se você usar Alguma imagem Diagrama Mas o código Você não mexe Não sei O que você acha Lucas Você acha que a gente É porque ele perguntou Se ele poderia inserir A documentação No código Depois Né Acho que isso vai Complicar Né O processo É Eu acho que Você Documenta o que você Até porque você Deveria documentar Durante Né A documentação Devia ser feita Depois Então eu vou preferir Que vocês não mexam No código Depois Da entrega Tá Mais perguntas Não É Eu vou fazer Isso agora Bom Então Vou parar Essa apresentação Aqui